Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar você como resgatar os jogos gratuitos da Playstation Plus utilizando um computador. Antes de começar o tutorial, eu queria alertar você que esse vídeo não vai ensinar você a jogar os jogos da Playstation Plus no seu computador. Eu vou ensinar você a vincular os jogos gratuitos da Playstation Plus para a sua conta utilizando o computador. Posteriormente, quando você ligar o seu console, o jogo já vai estar lá disponível para você baixar e jogar no seu console, ok? Esse tutorial é destinado para aquelas pessoas que estão com o seu console na assistência técnica e não querem perder os games gratuitos do mês corrente. Serve também para aquelas pessoas que estão viajando e não estão com seus consoles e querem adquirir os games gratuitos da Plus. Para essas pessoas esse tutorial vai ser bastante valioso. Então vamos para o passo a passo do tutorial. O primeiro passo você vai fazer login nesse site aqui da PSN. Faça login com a mesma conta que você utiliza no seu console. Feito o login você vai até essa guia ofertas e vai selecionar Playstation Plus. Nessa aba Playstation Plus você vai selecionar jogos gratuitos. Aqui você vai selecionar os jogos disponíveis para o seu console. Eu vou selecionar aqui o Trails Fusion. O jogo já vai aparecer aqui gratuito. Eu vou selecionar adicionar ao carrinho e vou confirmar. Aqui nós vamos selecionar exibir carrinho e vamos selecionar ir para o caixa. Já vai aparecer aqui gratuito. O preço zero. E você vai confirmar a compra. Para finalizar basta você aceitar e continuar. Obrigado sua compra foi concluída. Assim que você ligar o seu console e sua conta sincronizar o console. O jogo vai estar disponível para você baixar e jogar. Então é isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.